Olá! Eu sou a Patrícia e esse é o canal Patrícia Viaja e hoje eu estou aqui para contar para você que você pode ganhar essa mala de bordo da Reebok. Não é uma mochila, é uma mala. Ela tem duas rodinhas, a alça aqui para puxar e uma alça para carregar. Como você vai fazer para ganhar essa mala? A gente vai fazer um concurso aqui nesse vídeo que você está assistindo agora, do comentário que tiver o maior número de curtidas. Deixe seu comentário nesse vídeo e o comentário que tiver o maior número de curtidas vai levar essa mala de bordo aqui. E não só essa mala de bordo, vai levar também mimos que a gente colocou aqui dentro, que eu vou mostrar agora. Vamos ver, tem uma sacolinha aqui. Antes eu vou mostrar como é a mala. A mala tem dois bolsos. Tem um bolso na frente com umas divisórias em tela aqui, um bolsinho, porta-chave aqui. E tem o bolso principal, que é atrás, que é um bolsão. Ela é o tamanho exato de uma mala de bordo. E cabe aqui uns oito quilos, cinco quilos. Juntando o peso dela, você pode levar até cinco quilos em um voo doméstico e oito quilos em voo internacional. E o que a gente colocou aqui dentro? A gente colocou vários mimos aqui que a gente trouxe nas viagens, nos mimos que eu ganhei. E eu quero presentear a vocês várias caixinhas de Bepantol Derma mini, que você pode deixar na sua bolsa de viagem e na mala de bordo, inclusive. E não vai ultrapassar o limite de líquidos permitidos em voos internacionais. Então, Bepantol Derma pra te manter hidratado e tal nas suas viagens. Uma bolsinha de boas-vindas da TAM, que a gente ganhou no último voo e guardou pra você. Um fone de ouvido que a gente ganhou da Delta. Esse aqui também é da Delta. É uma máscara para dormir. Tem dois desse. Tem mais um fone de ouvido, ó. Mais um fone de ouvido da Delta. Dois tags de mala pra você colocar aqui e identificar sua bagagem, ó. Aqui atrás. Eles são emborrachados. Um é rosa, um é azul. A gente pensou nisso por quê? Quem ganhar, qualquer pessoa que ganhar vai usar. Se você não gostar da cor, você dá pra outra pessoa. E aqui você põe seu nome, ó. Você tira aqui, você desmonta aqui, puxa a etiquetinha, preenche com seu nome, coloca de volta e tem um plásticozinho protegendo aqui. Pra você prender na sua bagagem de mão e na sua bagagem despachada também, tá? Uma canetinha em forma de flamingo de Miami. Escrito Miami aqui, tá? Eu vou deixar por último o que eu acho mais legal. Uma camiseta de Nova York. Esse daqui, olha, a gente pediu em todas as lojinhas que a gente foi. Não foi na última viagem agora pra Paris, foi na outra viagem que a gente fez do ano passado. A gente tá guardando pra juntar mais coisas, né? Tava guardando. E são... Praticamente... A gente conseguiu juntar, acho que praticamente todos os bottoms da Disney e da Universal. E tem uns que você pode escrever neles o seu nome. Então tem... Primeiro visitante, tem o de Feliz Feliz Aniversário. Tem aqui o de Feliz Aniversário que você pode escrever seu nome também. Todos eles você pode prender onde você quiser. Tem um colchetezinho aqui atrás. Esse daqui é Eu Estou Celebrando e aí você pode escrever embaixo aqui com caneta pra ceder assim o que que você tá celebrando. Se você tá celebrando do aniversário de casamento, férias, né? Sua vida. E aqui é o de Family Reunion, né? Reunião Familiar, viagem família. Aqui é de Just Engaged, que eu acho que é recém-casados, deve ser? Ou é noivos? Não sei, gente. Não sei. Esse é Felizes para sempre. Eu acho que é isso. Happily Ever After. Quem entende bem de inglês, coloca aí nos comentários. Esses dois são da Universal. Eu estou celebrando Universal Orlando Resort. E é o meu aniversário. aí você escreve seu nome aqui na etiquetinha da Universal Orlando Resort também. Então, esse daqui, olha, são os que eu mais gosto. Assim, todos os mimos que eu coloquei são os que eu mais gosto. E é isso. Pra participar, deixe seu comentário nesse vídeo. E o comentário que tiver maior número de curtidas vai ganhar essa mala de bordo com esses mimos que a gente separou. Até que dia vai valer esse concurso de curtidas? Até o dia 30 de agosto. No dia 30 de agosto, às 23 horas e 59 minutos, a gente vai fechar os comentários do vídeo. E no dia 31 de agosto, a gente vai liberar no canal o resultado do sorteio. Quem teve a maior quantidade de curtidas no comentário. Eu espero que você seja o ganhador. E a gente está torcendo por você. Então, curta esse vídeo. Deixe seu comentário. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Siga a gente nas redes sociais e no Snapchat, onde tudo acontece ao vivo. Um beijo e até o próximo vídeo.